Mãe Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me ver de mãos à tarde Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu recei Aquilo meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vê Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu receio Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar com mais algo que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo tempo a ti E meu respirar Não, então... Obrigado.